Se depender de Andréa, Cristiano e do pequeno Caio de apenas dois anos, o Parque da Cidade vai comemorar muitos aniversários. Neste domingo, a família foi até o parque que se tornou o lugar preferido deles na cidade. E cada vez que fazem uma visita, é mais uma fotografia para a coleção. Eles gostam tanto de fotos, que duas saíram até em uma revista produzida pela DAE. Eu mandei várias fotos, fiquei na expectativa e foi o presente para mim. É o aniversário do parque, mas eu que me senti presenteada, é muito bom. Nicole e Vitória foram acompanhadas pelo pai Antônio para mais um dia de brincadeiras ao ar livre. E chegaram bem cedo, logo às sete horas da manhã. Deixar elas se divertirem o máximo possível, né? Tá gostando da festa? Com certeza. As crianças se divertiram muito na festa de aniversário de dez anos do Parque da Cidade. Opção de brinquedos não faltou. Briga de cotonetes, pula-pula, cama elástica, escalada, pintura no rosto e a criançada não parava. Eu comi pipoca, comi algodão doce, pintei o rosto e tirei foto. Em qual você mais se divertiu? No pula-pula. O Parque da Cidade foi inaugurado oficialmente em abril de 2004 e hoje é um dos cartões postais de Jundiaí. Segundo Araí Martinho, diretor de Mananciais, o parque é uma grande conquista para a cidade. Antes de ser um parque, antes de ser um espaço muito importante para o viver do jundiaiense, é também uma sentinela da nossa represa, que é o principal abastecimento de água da cidade. Daqui saem 98% da água da cidade. Ana Beatriz, de 12 anos, estava toda animada com o evento. Depois de brincar em vários brinquedos, descobriu a Orbit Ball. E mesmo com medo, resolveu encarar. Como foi? Foi muito divertido. Quer fazer de novo? Não. Por que? Medo.